Begadinha do Musão Porque ela é costureira E eu vou lhe dar para ela fazer um lançamento Com um paletó Sempre é bom para a pessoa apanhar a cajula Limpar uma fossa A pessoa tem um paletó Desgastar o manjaco Branco, paletó branco Tirar um cacho de banana É cobra d'água Alô Alô, quem é? Quer falar com quem, meu amor? Queria falar com Dona Benta Sou eu Tudo bom? Tudo De uma coisa, tem costurado para fora? Hã? Eu digo a senhora, tem costurado muito E o que é? Não, nada Meu amor, escuta aqui Pode se identificar? Não, estou me identificando O que a senhora quer mais? Seu nome, por favor Meu nome é Aristide Não, meu querido Mas o que? Sobre o que você quer saber? Não, sobre uma costura Quem te deu informação assim? Não, diga uma coisa, Dona Benta A senhora cobra assim É por peça, é por tamanho Como é? Depende Por que? Você quer saber o que, meu filho? Não, é o seguinte, Dona Benta É que eu indicaram Eu ligar para a senhora É assim que eu estava querendo fazer um paletó A indicar dizendo que a senhora fazia Depende do tecido e depende do modelo Porque tem o blazer, né? O blazer é o mais comum, né? É, o blazer é o mais comum É, por casamento, sabe? Está entendendo? Depende, porque vamos supor que Você vai comprar um tecido de linho? Ah Que o blazer é mais o linho Mas quem vai comprar o tecido da minha senhora? Ah, meu filho, agora se for para mim comprar Aí sai salgado Está entendendo? Por que a senhora? Então, por que você não aluga? Não, a questão não é nem essa, Dona Benta É o seguinte, ó Eu vou para o casamento Aí eu sou daquelas pessoas Que vai ficar assim lá na frente Está entendendo? Os padrinhos Isso Aí eu quero saber da senhora Quanto é para fazer É, mas eu digo assim Para fazer vai ficar caro E mas É, eu Porque você não aluga que sai melhor Porque o blazer ou o paletó É uma coisa que só se usa Não usa-se direto Mas porque eu sou vendedor de linho Eu tenho que andar com paletó direto Eu aproveito o blazer já para vender Ah Aí eu digo assim Mas eu compro tecido Ou a costura era compro tecido Eu acho que é melhor você comprando tecido Mas, Dona Benta Quem vai dizer para mim o que comprar Não vai ser a senhora? Não Vai depender do seu gosto, meu filho Não, mas tem tanto tipo de tecido para blazer E tem outro que não é, né? Para blazer você tem que ir na loja Você pede a menina Ou lá o estilista O tecido certo eles te mostram Ah, né? Tem o tecido de linho Tem vários tecidos que caem bem para um blazer Eu estou entendendo Mas aí o senhor vai me dizer Que é a metragem que vai dar a vendedora Olha, meu filho Você, para o blazer Só o blazer É dois metros e meio Ah Blazer não pode ter emenda Está entendendo? Aham E o blazer você pode usar ele Com uma calça West Top Né? Ah Calças azuis Essas calças azul claras Dependendo da ocasião Ah Está entendendo? Estou Então pronto, meu filho Mas quem está falando comigo é Dona Benta, né? Sou eu A senhora não que o povo chama cobra d'água, né? O quê? A senhora não parece uma cobra Meu filho, você quer fazer hora com a minha cara Para você, minha cobra d'água Sua mãe também Não, mãe não Respeito Sua mãe, tá? Sua cara birra Corro sem vergonha, safado Obra d'água O blazer é todo chique com o blazer O que é blazer? A calça é stop Stop? Quer dizer a calça? Quer dizer para? Stop É o blazer, né? Eu não vou mais lutar de novo, não Liga, 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 liga Cobra d'água Não deixa não, mulher Liga de novo, não Essa mulher é bruta Um blazer Um blazer Ele tá falando Alô Alô, cobre d'água? Alô, cobre d'água? Olha Ei, eu atendi o de cima, não Olha, olha Cadê a binta? Parece uma cobre d'água Quem é você? Eu sou milho de cobre d'água Seu viado Bela da p*** Não, eu sou milho de cobre d'água Vai tomar meu c*** C*** Viado Ei, tu já viu os pés da cobra? É o quê? Ai, eu tô perguntando se cobra tem pé Que porra é essa? Não, porque a binta não é cobre d'água, né? É você, seu corno Não, eu conheço ela como cobra d'água Quer fazer graça? Ai, benta é cobra d'água, né? E você? Eu sou do Butantã e eu vou aí Pra tirar os aninhos de cobre d'água Vai pra casa do c*** Seu fela da p*** Pico ali embaixo Que conheço, catrevagem Eu sou do Butantã e eu conheço vocês tudinho Vocês estão sabendo qual é esse número de telefone aí, viu? Ei, chame cobre d'água, chame Vai pra p*** Que pariu Ei, cobre tem braço pra costurar, tem Vai pra casa do cão Ela já picou vocês? Eu te repudio, mulher Me gere em cobra Cobra d'água, safada Já picou, ela já picou vocês É um porro bruto É muito bom É um porro bruto Mete o trato de um cliente Eu sou cliente querendo um blazer Mas eu vou lhe dar mais de novo Liga, 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 liga Pode ter emenda O senhor tem que usar o preso com a stop Não tem que ter emenda não Alô? Alô? Diga Eu vou dar o telefone daí pro Butantã Pra pegar essa cobre d'água, viu? Pois você pode dar Porque tá sendo rasteado mesmo, filho Ei, rasteado que você Deve ter cobre andando se arrastando, né? Fala da p*** Você tá pensando o quê? Fale baixo, viu? Você tá pensando o quê? Nós já estamos na sua cola Mas bem que não é cobre d'água, né? É você, viu? Seu fala da p*** Tá pensando o quê? Eu vou levar um rato pra essa cobra comer Vai dar esse c*** pra lá, cê vergonha Eu respeito, viu? Respeito o quê? Você tá pensando o quê, hein? Você sou uma cobra, viu? Ó, nós já estamos sabendo onde você tá Nós estamos na sua cola, viu? Eu sou de mentira Mentira o quê? Mentira o quê? Aqui tem bina, aqui tem tudo, meu filho Minhas cobre d'água Fala da p*** Você tá pensando o quê? É, se eu vou me respeitar, que eu sou do Ibama Você é quem respeita, seu c*** Ao respeito Respeito que cê respeita Quem tem as porcas só do lado Respeito os mais vais, viu? E você, você sabe quantos anos eu tenho? Se o mais vai tem você, cê me respeita Cê é quem me respeite, viu? Você não tá falando com seus pareceros, não, viu? Cuidado que você tá na lista dos bandidos daqui Eu já sei quem é você, viu? Ao respeito Respeito que... Eu já lhe disse Foi você pra ser respeitado Você tem que respeitar, viu? Suas cobre d'água E você tá falando com suas quengas, não, viu? Ei, seus, anda com risco de jaca Pra dizer que tá na minha cola, hein? O fuleirão disse Vai caçar o que fazer Se ela dá p*** Se tu ligar agora Nós vamos ficar na tua cola E vai pra p*** Com cobre d'água E essa cola, mamãe, que cola é, mulher? Puxa, uma pegada de água É, cola tudo As colerões continuam lá no site Por aqui É um K, é um B, é um O, C Só que se te, eu... Se inscreva no canal Se inscreva no canal